Fecha no seu mundo e corre pra beber Tem algo de errar Você é filho amado Brother, levanta a cabeça, levanta a mão Mas não esqueça da hora que pudesse a tempestade se parar Jesus, muda a minha vida, muda o meu coração Jesus, muda a minha vida, muda o meu coração Jesus, muda a minha vida, muda o meu coração Jesus, a nossa luz ali em frente, viu? Jesus, muda o meu coração 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 Presta atenção na letra, vai O meu amor tem sempre um antigo na pele E sabe o que se passa com você Se fecha no seu mundo e corre pra beber Me ama o dia, né? Eu sou filho amado Eu sou filho amado Eu sou filho amado De novo Eu sou filho amado 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 Jesus, muda a minha vida, muda o meu coração Jesus Muda minha vida Muda minha promissão Eu vim aqui Eu vou ser que você quiser Jesus te amo, viu? E quem é esse vídeo pra mim É porque ele é tudo comigo É Jesus